Música Após uma temporada em São Paulo, Vavá Ribeiro está de volta que canta e encanta com suas belas composições Matando a saudade dos fãs e mostrando todo o seu talento e romantismo Vavá Ribeiro, os seus fãs, além de matar a saudade, o que mais vão poder prestigiar no seu show? Eu acho que vão poder prestigiar um Vavá Ribeiro mais íntimo, mais amigo, mais próximo E essa vontade que a gente tem de estar sempre fazendo com que o show e as pessoas estejam mais próximas Que o show seja um terreiro da minha casa, uma rodinha que é exatamente ou talvez somente onde o artista se sente bem fazendo a música Porque normalmente quando a coisa é muito profissional, a satisfação vem, mas não vem da forma que deve ser Então acho que a intenção é poder trazer mais as pessoas, aquelas pessoas que torcem pelo meu trabalho Mas manter uma certa distância talvez pela falta de oportunidade que tem de estar mais próximas de mim E a intenção do show é fazer com que elas saibam da importância delas na minha vida Então por isso celebrar sempre o momento em que eu estou vivendo a minha carreira junto com essas pessoas Agora conte para o Canal 8, aos fãs, ao público do Vavá Ribeiro Essa novidade, esse fruto do seu talento que está previsto para ser lançado em agosto Do seu lado, fale um pouco desse álbum Bom, do seu lado é uma unção de várias canções, com exceção de uma ou duas que realmente não são recentes O Calmaria me ensinou muito, sabe, procurei novas temáticas também Não só exatamente aquela coisa do romantismo agregado a duas pessoas Mas eu procurei a tema do suicídio, por exemplo, agregado a duas pessoas Mas existe uma mensagem, a questão da pressa e a razão Em que as pessoas estão sempre apressadas para fazer as coisas E parece que as coisas passam por elas E elas não percebem, de repente até se matam sem perceber Sabe, então assim, está um disco cheio de ritmos também Tem samba, tem maracatu Tem uma balada mais rápida Tem umas baladas mais românticas Assim, só vendo mesmo para entender o que eu estou falando É um prazer enorme a gente ter você como artista piauiense Que leva o nosso piauí para fora com muito orgulho Com todo o seu talento, seu romantismo Que é uma das suas características também Que você é uma grande revelação na música popular brasileira Bacana, eu é que fico feliz Eu fico feliz de poder estar dando a minha contribuição Apesar dos pesares Apesar da gente entender que não existe ainda uma política voltada Para esse reconhecimento do artista Por isso a gente se arrasta muito para poder chegar Para poder dar um passo à frente E não só eu, tem muita gente boa aí também fazendo a sua parte É por isso que eu quero que as autoridades acordem para isso Porque uma hora a coisa vai explodir E eles vão querer a sua partezinha no bolo Então, olha, não queiram ser oportunistas Somente quando a gente estiver acontecendo Porque a gente está precisando de vocês e agora Tá? Obrigado, canal 8 A gente se vê por aí Vamos agora saber dos fãs do Vavá Ribeiro Boa noite O que vocês prestigiam do Vavá Ribeiro? A boa qualidade da música dele, né? Ele é, acho que para mim, um dos melhores intérpretes Que a gente pode ter Não só aqui no Piauí, né? Eu acho que eu comparo ele muito com o nacional também, né? Dizer que vocês são fãs de carteirinha do Vavá Ribeiro De carteirinha Onde ele está, a gente procura estar presente Obrigada Eu gosto de todas as músicas O CD dele é maravilhoso A gente, assim, coloca, toca todinho Se ele está mudando, porque tudo que ele canta é bom Ele é meu marido, mas eu sou apaixonada pelo Vavá Em termos de Brasil, ele pode estar incluído como um dos melhores Estamos com o Antoniel, que faz a produção do Vavá Ribeiro Fala um pouco desse trabalho do Vavá Ribeiro com a sua produção Esse trabalho do Vavá Ribeiro é um trabalho novo É completamente diferente dos outros trabalhos que ele já fez Pela experiência também que o Vavá já tem Está com muito tempo de carreira E esse trabalho vai surpreender muitas gente Porque ter a participação da Orquestra Filarmônica de Campinas Em uma das faixas do CD, que está maravilhoso E tem toda uma produção musical, uma direção musical Que é do Elardo Jardas, que é piauiense Mas mora lá em Campinas, em São Paulo, para a sua universidade Então assim, está sendo um trabalho completamente diferente O público vai gostar muito, tenho certeza Agora vamos prestigiar o show do Vavá Ribeiro Aqui já estão os fãs esperando iniciar o show Débora Radassi para o Cultura Online Canal 8, Apareça para o Mundo Com vocês, Vavá Ribeiro A morte vem E parabéns Pra quem ficou Se para fins A morte enfim Chegou